Jurista preocupa a Fuentina, Rono Loura e Senlima, Loura e Senlima, Loura e Senlima, Setor Justiça e Timor-Leste, C.H.D.A.S.A.C. Timor-Leste celebra a Loura e Senlima, 30 de Agosto, tinha engreguida atosiasia no recensia, bedala a Loura e Senlima, e a âmbito de celebração Loura e Senlima, jurista Alessandre Corte Real preocupa o Setor Justiça e Timor-Leste de que continuam a Loura e Senlima, pendente, dunia halosistema judiciário, lakongnya kredibilidade. Tambah son tu bala, caso na barak pendente, nes signifis, nes signifika ke, keleman ya justisa, liu-liu procurador, nunka lori caso serna peratu havante ba, ou di halo julgamento. Tambah juiz mungkin hindi perjulga, mai be, procurador tenke, eme bolo ingles dan indictment, buat ira dan akusasau, nesertin halwa. Tambah juiz senha akusasau, nesertin halwa julgando-se. Caso, iha be, lista, jaksen, iha balu dez anos on la, 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 la procesa. Anto, iha nene, iha tabla ataca tribunal, tataca los, mi procurador. Tamo, siira, nema, tein, tein, tetu, altasak de diag, perus, iha decidir, ahora la teine. Agora, público questiona los, tamo, caos, niu, keliuramais, ne, tenke, balu to agor, ne, pendente, pendente, tan seida. Pendente, mi sir, la justi tica. A siira, naran, husica, la husica, maitan, 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 anto, ne, praqueza ausi justiça. Praque justiça, ne, takule los, mani. Liur, liu, procurador, siira, tenke, procesa, iha, ma, balu, hansi, prijau. Keliur, tiur, 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 pasai, totopun, la, iha, desi, jau. Anilabeli, ne, viola, son, deis, manus, teba, comat, la, si, la, ba, cek, ne. O, kandu, tui, regrac, kandu, liu, o, ba, tira, duiz, diha, ne, a, kar, alok, ika, la, si, na. Tamini, deis, manus. Lai, iha, korenser, duas, oras, tamini, tujuh, puldu, ajam, tujuh, puldu, ajam, tujuh, pulshmano. Tamasera, kontrol, ho, si, judici, ba, komatxena, la, ya. Antao, sucede, akuntese, buat biolacu, trijma. Iti, man, kahu, haré, kata, buat, ne, behem, frak, kare, kaiting, kade, tamai, iti, vinsinkuan, la, ya, rezao. Iti, lebel, den, kata, osan, la, ya, iti, lebel, den, rekursman, la, ya, to, duran, tenne, stadio, investe, ya, kapasit, ya, kapasit, ya, kapasit, ya, kapasit, ya, kapasit, ya, iti, formason, jurídica. Ahori, tribunal, me, la, bara, kira. Iti, tribunal, hat, tenne, ema, detene, kira, masai, juhi, saipurudot, kasi, la, bela, bara, kare, tinge, tinga, julga, hal, julga, maraton. Kata, se, julga, enema, la, bela, pronta, ba, julga, iha, bela, fatin, kolker, iha, bela, loka, julgumentum, por jemple, ay, naru, enaru, depende, ba, tribunal, shuai. Mish, la, julga, enabah, kirimunala, lo kamai, mmai, anayi, bel, julga, haloyul. Kata, meh, bwatsit, nah, haloyul, eh, tenne, make bwatsit, nisil, haloyul. Agurara, iha, katin, mahitan, mahitan, mahitan. Si, ri, kait, la, ya, amba, rikuta, ya, maajdu, atuane. Entoa, eto, karak, juhi, xusisa, alala, satou, la, lao. No, in, yuhi, xusisa, alala, tapa, būduhle, ya, uh, hihie, xusisa, na-la, maai. Kaleo, moh, ko, sino, loh, ko, noh. A gente não pode fazer nada, mas não é só que eu não posso fazer nada. A gente não pode fazer nada, mas não tem que ter nada. Também tem que ter nada. Tem que ter nada para o qualidade. Para o trabalho público, justiça é muito bom. Alessandra Kortreal, Atu Utan, Timor-Leste, já recursos barat e capacitação. Mais bem, governo, mas que eu estou a utilizar recursos de Hiraque, já que o governo do Parlemento Nacional completa lei será e a povo de justiça. Equipe cobertura, ZMN.